Live 14 parte 1 Como desenhar paisagens em perspectiva Apresentei no início todos os materiais que iriam ser utilizados na live mostrando características e então partimos para fazer uma criação de como representar montanhas, um cenário com montanhas em profundidade e em perspectiva Desenhando todos os planos de profundidade e discutindo as camadas que são necessárias para dar a sensação de profundidade Anunciei como construir o primeiro plano e dar as devidas tonalidades e profundidades para então construir os planos intermediários e então acrescentar detalhes ao fundo e o recorte final ao desenho Numa segunda parte mostramos como construir um tema mais sinistro, uma paisagem mais diferente onde ao invés de uma vegetação com folhas foi desenhada uma paisagem seca mostrando como construir os planos de profundidade dentro desse primeiro plano Mostrei como desenhar as rochas e detalhar cada parte do primeiro plano Evidenciando então agora os planos subsequentes para dar então toda a impressão da profundidade Foi então que comecei a introduzir o conceito do espelhamento em poças de água Construindo várias casas, ambientes e então aplicando no cenário de uma casa silvestre refletida na lagoa Na última etapa partimos então para a observação de uma fotografia e a sua devida representação em planos de profundidade Mostrando onde é e como seria escolhida a linha do horizonte e as fugas que construiriam o primeiro plano da casa Para então construir toda a vegetação próxima e aos poucos criando a reflexão da casa na nossa criação no espelho d'água Concluindo então com os planos de folhas principais e arrematando os detalhes para então concluir essa obra maravilhosa